Você desconta sua raiva em todo mundo, você tem que aprender a controlar seu problema de raiva. E aí, problema de raiva? Eu não tenho problema... Ron, vocês estão em problema de raiva? Eu não diria problema de raiva, porque problema normalmente é uma coisa que a gente consegue consertar, né?